Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo mais informativo pra vocês a respeito da nova atualização, da nova Season que tá chegando pra nós hoje. E hoje eu vou apresentar pra vocês todas as possíveis coisas que estarão chegando aí pra gente a partir dessa nova Season, tá? Não quer dizer que vai lançar logo na Season, logo quando atualizar, mas pode ser que venha também gradativamente durante as semanas, até o final do mês, é claro. Então eu vou apresentar tudo pra você nesse vídeo hoje, então eu peço a colaboração de todos vocês pra deixar o like já. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Eu não vou prolongar muito o vídeo, eu não vou ficar cortando demais o vídeo pra ficar bem dinâmico e explicativo. Bom, então pessoal, nós vamos chegar aqui agora, tô aqui dentro do jogo, vou mostrar a partir do servidor da Indonésia, tá? Galera, lembrando que tudo isso que eu tô apresentando pra vocês aqui é baseado em pesquisas que eu fiz, entendeu? De servidor pra servidor, eu estudei temporada por temporada, então tudo que eu tô falando aqui tem um sentido, entendeu? Pode ser que não venha, pode ser, entendeu? Porque aqui não é 100% certeza não, isso aqui não foi a Garena que chegou e falou pra mim Yaco, vai sair tal, tal, tal coisa, não foi a Garena que falou isso. Isso aqui é por base de pesquisas minhas, entendeu? Que eu andei fazendo, que eu andei discutindo também com o Chaparral, com o Atrevido, entendeu? A gente entrou em causa do Discord, a gente andou analisando aí diversas atualizações asiáticas, entendeu? Vídeos e tudo mais, e a gente já chegou num censo, entendeu? Aonde que a gente está agora e depois eu aperfeiçoei mais um pouco essa pesquisa e fui descobrindo cada coisa que foi vindo de ordem cronológica aí, entendeu? Nas atualizações e com base nessas atualizações eu tô trazendo pra vocês aí as possíveis coisas que vão estar lançando após o fim dessa Season 1. Então pessoal, primeiro, vai chegar, possivelmente irá chegar a Guerra de Clubes, né? Na Guerra de Clubes o clube vencedor irá ganhar baú. Vai ter uma Guerra de Clubes, não será mais aquele randômico, será tipo, realmente eu posso fazer X1, tipo, Guild vs Guild, sacou? Vai ser bem desse tipo. Teremos dois novos pets, tá? Isso é quase certeza, esses dois novos pets, eu vou até mostrar pra vocês aqui. Os dois novos pets que estarão lançando, ó. Tá um pouco alto aqui. Os dois novos pets que estarão chegando são esses dois pets aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É o pet Cupido, tá? É esse aqui. Ó. Ele é adulto. E o pet da raposinha, o Vulpis, né? Então esses serão os dois pets que estarão chegando aí pra gente. É quase certeza, é quase 90% de chance que esse pet vai vir, véi. Esses dois pets aqui, tá? Nós teremos também o Posto dos Desejos, tá? Está aqui em Treasure. Wishing Well, seria esse aqui. Lembram que eu mostrei pra vocês que eles liberaram um evento de cavar e a gente poderia estar ganhando uma moedinha? Tá vendo, ó. Tem a moeda aqui e tem ela aqui também, ó. Essa moeda que alguns de vocês ganharam, entendeu? Vocês vão poder utilizar agora, nesse Posto dos Desejos. Você pode ganhar vários itens permanentes aqui nessa roleta, entendeu? Itens de duração também, entendeu? Tem uma série de itens aqui que vocês poderão ganhar, tá vendo? Todos esses itens aqui, ó. Nós teremos alguns carros novos também, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora quais são os carros novos. Lembrando, galera, tudo isso são as possíveis coisas que estarão chegando. Não é certeza que vai chegar agora, não. Pode demorar mais um pouquinho, tá? Não quer dizer que vai atualizar e já vai chegar tudo de uma vez, não. Pode ser que eles se liberem gradativamente. Mas vamos lá. O Razor, a gente já sabe que já está dentro do game, né? O Razor já está dentro do game. Eu, inclusive, fiz um vídeo aí testando o Razor. Vou deixar no carro de ir passando aqui em cima, né? O Razor não tem habilidades. Ele é carro classe B, mas é um carro muito bom. É um dos melhores carros já lançados. Deixa eu procurar outro carro aqui. Teremos esse carro aqui. Também já está dentro do game, né? Do servidor brasileiro. Só que ele ainda não apareceu. O nome dele aqui fora é o Winds Here. Ele é um carro classe A. Bem bacana. Vocês já podem ver ele aí dentro do jogo. Aliás, não dá pra ver ainda porque não atualizou. Mas vocês sabem que ele está dentro do game já. Deixa eu ver aqui outro carro que vai estar chegando aqui. Acredito que o Blue Shadow, galera, e o Leap também será liberado em breve, tá? Será liberado em breve por causa que o Blue Shadow e o Leap são... São... como é que fala? São a recompensa mais alta do Poço dos Desejos. Então, se o Poço dos Desejos chegar, podemos ter uma noção que o Blue Shadow e o Leap também irá chegar porque eles são as recompensas mais caras aí. As mais altas, na verdade, do Poço dos Desejos. Deixa eu mostrar outra coisa aí pra vocês aqui. Cadê? Esse Aurora aqui, eu não sei se ele estará chegando. Não é certeza do Aurora chegar. Tem carros B, tá? Tem muitos carros B que vão estar chegando. Talvez esse Needle aqui chegue. Deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui. Cadê, mano? Aqui, ó. Mostra os carros classe B que vão estar chegando. Que é 90% de chance de estar chegando. Vou pegar aqui os carros. Pra quem não sabe, o Iron Wolf já tá dentro do jogo, né? Você pode conseguir ele aí participando do evento. Aqui, ó, galera. Encontrei o carro. O Dove, né? O famoso Vagalume. O Vagalume vai estar disponível já pra vocês comprarem ele. Vai chegar aí também. É o Dove. Deixa eu botar aqui. O B Car. Tomar espaço. Então, é o Dove. O Razor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Cadê o Shadow Strike? Aqui, ó. Achei o Shadow Strike. Também vai estar chegando pra gente. Esse aqui é o Shadow Strike. O carro classe B também. Esse aqui deve ser carro de batedor, hein? Deixa eu ver o que mais. Transformador, né? Já tá dentro do game. Vai estar sendo liberado pra gente comprar. E esses demais carros aqui também, né? Que é o Asas Angelicais e o Transformador. Então, esses dois aqui já vão estar aqui também. Tirando os carros, galera, nós também teremos novas pistas, tá? Nós também teremos novas pistas. E eu vou mostrar pra vocês agora quais são essas novas pistas aqui. Vou entrar aqui na aba de treino, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a aba de treino. Race Track. Aqui, Race Track. Vê, Race Track. Beleza, Race Track Easy Normal. Beleza, galera. Então, aqui, ó. Aqui nós temos... As novas mapas que poderão chegar, né? Os mapas que eu tenho quase certeza que vão chegar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu olhar aqui pra vocês aqui. Eu salvei os nomes, né? Teremos a famosa Paris, né? Paris. Deixa eu... Hum, não dá pra mim ver Paris. Ô, droga. Tem que ter licença. Não dá pra mim ver Paris. Ah, dá pra ver Paris sim. Pera aí. Ó, vou mostrar um pouquinho da Paris pra vocês. Bem pouquinho, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, essa aqui é um pouquinho da Paris. O início da Paris. Aqui. Mapa muito bonito, tá, galera? Muito bacana também. Bastante complicado também, né? Não é nada fácil. Vai chegar em algumas partes aqui que vai ficando realmente difícil. Deixa eu passar aqui pra frente pra vocês verem. Olha aí, ó. Tá vendo? Oi, Eiffel. Beleza. Mostrei um pouquinho pra vocês da Paris. Quem quiser conferir essas pistas depois, galera, me fala que eu faço um vídeo específico. Mas apesar de que a atualização pode estar chegando hoje, depois de meia-noite. Qual que é o nome? O outro aqui. Penguin Island. Acho que essa vai estar chegando aqui. Eu não sei se é essa que vai estar chegando. Penguin Island. Não, essa aqui vai estar chegando também. Dragon Lights. Mostrou pra vocês um pouquinho da Dragon Lights. Eu já joguei nessa Dragon Lights. Tem vídeo aí no canal que eu joguei nela, entendeu? É só dar uma procurada aí. Dragon Lights vai estar chegando pra gente também. Lembrando, galera, que igual eu falei pra vocês, não é certeza que vai estar chegando não, tá? Isso é uma dedução. Então, às vezes chega duas pistas apenas, né? Que realmente é a Ilha dos Porquinhos e o Mundo dos Dinossauros, que é o que já tá dentro do jogo, né? Pra nós desde a primeira temporada, mas não foi liberado. Mas pode ser também que eles resolvam liberar tudo de uma vez, igual liberaram, entendeu? Nos outros servidores. A partir do final da primeira temporada, nos outros servidores, eles já liberaram todas essas pistas que eu estou mostrando pra vocês. Então, isso que eu estou mostrando pra vocês é baseado em um estudo que eu fiz aí, entendeu? Eu e a rapaziada. Mas que não é certeza. A gente cria expectativa, né? Porque a gente sabe que já tá passando da hora do jogo ter conteúdo novo. Então, pode ser que eles estavam segurando, porque não tinha tradução, porque não tinha problemas, entendeu? Pra poder trazer. Mundo dos Dinossauros, acho que eu já apresentei pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, Westlake. Westlake também vai estar chegando. Westlake vocês viram bastante em campeonato. É um mapa bem complicado. Westlake é complicado, não é fácil não. Westlake é bem complicadinho. Deixa eu ver se eu consigo passar mais rápido. Ah, peraí. Vou passar de duas vezes. Aí, eu vou passar de duas vezes. Aí, dá pra vocês verem um pouco melhor. Olha lá. Não dá pra vocês verem detalhadamente, né? Mas, vocês podem ver que é um mapa que já foi jogado competitivo aí. Beleza, já foi a primeira volta já. Westlake são duas voltas. Scenic Hills. Scenic Hills é certeza que vai estar chegando também. Cadê Scenic Hills? Scenic Hills. Highway 1. Highway 1 vai chegar pra gente também. Deixa eu mostrar Highway 1. Eu anotei os nomes aqui pra vocês verem. Vou botar aqui duas vezes. Aí, ó. Um mapinha bastante complicado também, né? Os asiáticos já estão completando esse mapa de forma absurda. Mas é um mapa que exige muita habilidade. Então, assim, serão novos desafios que vão estar chegando pra gente aí agora, né? Esse jogo atualizando e trazendo esses novos mapas, serão novas habilidades que vocês terão que adquirir, mano. Vai tá fácil, não. Tá fácil, não. Olha aí pra você ver como é que o mapa é. Drift deslizante. Tem que fazer o bagulho aí todo. Olha aí que coisa mais linda, ó. Beleza. Aqui foi... Aquele mapa que eu acabei de mostrar pra vocês. Deixa eu ver outro mapa aqui. Tô vendo o nome aqui. Great Hall. Acredito que não. Cadê? 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 Grande Muralha. Não. Esse aqui eu não sei se vai vir. Esse aqui eu acho que vai vir. Trem Station. Trem Station. Deixa eu ver a estação do trem se vai vir. Acho que é essa aqui mesmo. Estação do trem. Deixa eu ver. Se eu não estiver errado. Essa aqui vai vir também, se eu não me engano. Estação do trem. Olha aí, ó. Vou voltar pra vocês verem aqui. Todas as pistas. Terem um pouquinho de noção. Como é que são as pistas. Olha a coisa bonita. Beleza. Completou a primeira volta já. Não vou deixar dar duas voltas não, né? Porque o vídeo fica muito longo. Já vai deixando seu like aí, rapaziada. Já vai deixando seu like. Comenta aí no vídeo o que vocês acham, entendeu? Se realmente vai chegar. Se não vai demorar mais um pouco. Qual é a sua expectativa para essa nova atualização que em breve estará chegando aí pra gente. Deixa eu ver aqui. Ilha dos Porquinhos. Eu acho que todo mundo já viu. Mundo dos Dinossauros também. Eu quero mostrar outras pistas que não foram apresentadas a vocês, tá? Mano, cadê aqui? Eu tô tentando achar uma pista aqui, mas eu não tô achando, galera. Westlake. Oh, hard. Aqui, ó. Achei. Wild Est. Vai tá chegando. Nossa, mano. Essas pistas aqui vai tá chegando, galera. Vai tá chegando essas pistas 5 estrelas aqui, galera. Se liga só nessas pistas 5 estrelas. Olha só. Mano, o bagulho é louco. Olha as curvas do bagulho, ó. Se liga só. Mano, é o tempo todo, velho, curvando. Drift Sleaser. Olha ali. Citrus pegou aquele atalho ali. O bagulho é louco, hein? Olha aí, mano. Que que é isso, galera? Só pra vocês terem um gostinho do que é os novos mapas que estarão chegando, mano. Caraca. Tá temido, né, velho? Nossa, olha isso aí, velho. Brabo. Brabo demais. Mostrar outro mapa pra vocês que estarão chegando aí. Atlantis, galera. Não. Deixa Atlantis pra depois. Scenic Hills, tá? Scenic Hills vai tá chegando pra gente também. Scenic Hills, mano. Scenic Hills, tá? Liga na Scenic Hills aí, galera. Já joguei na Scenic Hills. Mapa competitivo, tá? Mapa competitivo. Então se prepara, galera. Outra coisa. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Essa semana vai sair um vídeo no canal aí. Falando sobre o competitivo do Speed Drifter, mano. Que tá, tipo assim, bombástico. Tá chegando com tudo. Com tudo. Os campeonatos estão mais próximos do que vocês imaginam. Então eu acredito que por causa desses campeonatos que estarão chegando, eu acredito que também essas pistas vão tá chegando. Entendeu? Pra pesar mais ainda, galera. A galera vai ter que treinar. Mano, vai ser louco, hein? Olha só. Olha só essa Scenic Hills. Olha só essa Scenic Hills, galera. Se prepara, galera. Se prepara que o bagulho é louco. Tá vendo aí, né? Tá achando que é brincadeira. Vocês tá achando que é brincadeira. Deve tá achando que é brincadeira. Bom, e por último agora, vou apresentar pra vocês Atlantis, tá? Atlantis vai tá sendo liberada também. Atlantzinha. O vídeo vai ficar enorme, mas tá valendo. Bom, galera. Qualquer nova novidade, né? Qualquer coisa nova que eu ficar sabendo, eu vou tá trazendo pra vocês aqui. Logicamente, né? E a cama aqui sempre antenado aqui nas coisinhas aqui do Speed Drifers. Qualquer coisa nova, qualquer atualização, carro novo, os bagulho novo que eu puder trazer pra vocês, eu vou tá apresentando. Então, fiquem ligados aí, tá? Fiquem ligados. Não se esqueça de deixar o sino ativado, mano. Se você não ativa o sininho, você não recebe essas notificações, não. Beleza. Acabou já ali a primeira volta. Vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar enorme. Espero que vocês tenham curtido, entendeu? As coisas novas que estarão vindo pro Speed Drift aí, entendeu? Que eu tenho quase certeza que vão tá chegando. Alguns de vocês vão perguntar, Yaku, e o passe? Galera, vou ser sincera pra vocês. O passe só foi chegar lá fora, entendeu? A partir do final da segunda temporada. Ou seja, a gente tá entrando agora na segunda temporada. E o passe só foi chegar lá fora, entendeu? Na Indonésia, na China Oriental, no Oriente Médio todo. Entendeu? Só foi chegar no Oriente após o fim da segunda Season. Então foi bem no final da Season 2 que foi chegar. Pode ser que chegue um pouco antes pra nós, pode ser. Pode ser que atrase um pouco, pode ser também. Então não é certeza de nada. Mas todas essas coisas que eu apresentei pra vocês nesse vídeo, 90% de chance de sair sim. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês apresentem pros seus amigos aí. E espero que a atualização de hoje à noite, a partir de meia-noite, faça com que traga tudo isso aí e a gente fique muito feliz. No mais é isso. Um beijo, fica com Deus. Valeu, falou, fui. É nóis.